7h28, notícia do momento, pra você daqui a pouco já tem atualizações no G1, no primeira página e também no MT1. A gente se despede de vocês e dizendo que a gente já tá preparando o Bom Dia Mato Grosso dessa sexta, que começa depois do Mais Água, seis e meia da manhã, e todas as atualizações ao longo do dia na nossa programação, você pode rever o Papo da Sete daqui a pouco no Globoplay. Partiu o café? Partiu o café. Beijo, bom dia. Partiu o café.